Bom dia, bora mergulhar? Hoje tem mergulho! Segundo dia da expedição, vamos navegar aqui para o próximo a Foz para tentar recuperar o terceiro equipamento. Tudo certo aí? Tudo tranquilo, dia bonito, condição está boa, sem vento, sol nascendo. Show galera! São seis e vinte e é isso aí, hoje a previsão são três pontos, não é isso? Três! Se possível, vamos ver se a gente consegue. É isso aí galera, bora navegar, bora mergulhar, valeu! Tchau! 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 É isso aí, campo é campo Se não tiver perrengue A poita está enterrada Nós estamos tentando cavar lá para desenterrar A brisa está subindo ali Pegar mais laço Fiquei lá meia hora no fundo Ele ficou aí agora uns 10 minutos Vai subir para se lastrear mais Porque precisa puxar É isso aí Vamos tirar essa porra aí do fundo Bora É galera, não está fácil O equipamento está soterrado Já fizemos 4 mergulhos É uma areia grossa Então a gente cava e logo enterra de novo E agora começou a correr bastante O mar é vazante E aí complicou A gente vai parar Amarrar uma boia lá E vamos almoçar Dá um tempo e 3 horas a gente volta para o mar Tenho que desenterrar esse trem hoje Eu consigo alcançar a alça do equipamento Depois eu vou mostrar essa foto aí para vocês verem Tento alcançar a alça Mas eu cavo Consigo botar a mão Mas não consigo passar o cabo Porque enterra logo E aí é uma areia muito grossa Então fica difícil de eu tentar enfiar a mão Mas vai dar certo Aí o Alexandre foi lá pegar mais cilindro Já gastamos aí umas 5 garrafas Eu já fiz 4 mergulhos O último aí eu fiquei bem cansado Muito esforço Aí é melhor parar Descansar Respirar Se hidratar bem Tomar água ali E mais tarde tem mais Vamos lá galera Valeu Então galera Falando da poita A poita é essa aqui Consegue ver? O equipamento vai aqui dentro E tem essas alças aqui Vocês estão vendo? A que está lá Ela está assim Deitada Aqui está o cabo Com a boia E aqui embaixo tem o outro Eu estou tentando cavar Para conseguir alcançar essa alça aqui E passar um cabo Para a gente puxar para cima Mas está difícil Está enterrado Está até aqui Só essa partezinha aqui para fora E aí a gente cava aqui E logo a areia cobre de novo Então está Está meio complicado Mas A gente está aqui no hotel Vai dar um tempinho E mais tarde a gente volta lá Para tentar desenterrar Beleza? Valeu É galera Deu trabalho Mas está aqui Conseguimos Valeu Foi sofrido Mas está aqui Conseguimos Depois eu explico Com mais calma Estou cansado Valeu É isso aí galera Deu tudo certo Conseguimos tirar o equipamento Foi difícil Estava bem enterrado Descavava Lá na alça que eu mostrei Mas conseguimos Aí amarramos Deu o laje de guia Subimos E conseguimos puxar ele Pelo barco E aí a garateia Estava muito enterrada Cortamos o cabo E deixamos ela lá E agora Barco Um pouco Não vou encher tudo não Porque já são 5h40 E amanhã São os pontos Mais amontantes Dentro do rio E aí Fica mais tranquilo Beleza? É isso aí Foi duro Foi difícil Hoje não foi fácil Para tirar um equipamento A gente está desde 6h20 6h30 da manhã Lá na água Foram 6 mergulhos Depois eu deixo os tempos Deles aí E tudo Mais show Valeu Espero que estejam gostando Se inscrevam Dê o seu like Comentem Compartilhem E bora mergulhar Valeu galera Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto